Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia. Me dica por quê? Junto com a minha equipe. Caçadores, caçadores. Eu sempre faço uma semana especial Caçador de Lendas que tem lenda. Não me diga. E hoje, pra comemorar essa semana, voltamos na lenda do cor-sego. Mano, como que a lenda tinha um cara na terra, o cara não cuidava nem do próprio cor-sego. E quando ele foi enterrado, ele morreu... Nem o céu, nem o inferno aceita ele. Mas foi aceito pela sua mãe. A terra expeliu o cor-dele pra fora. E até hoje, ele vaga pela terra. O problema é que não é só um cor-sego. Tem vários. Ah, na minha cidade de anos, no parque, mano, é normal. Não só no Brasil. Por que ele não sai por aí? Porque ele é um doci social. Mas a vida é dele. Ele não tem mais a mesma força do humano. Então, mano, é, ele mata boi, mata cavalo. Vem pra cá pra tu ver. Então, mano, é uma lenda muito perigosa. Graças a Deus, até hoje, a gente nunca encontrou ele, tipo, de frente a frente. Pô, cara, de novo! Eu espero muito não encontrar ele, que seja só um passeio no parque, né, mano? Que a gente vai lá no fundo e volte. Pelado. E é isso, galera. Sem mais isolação. Partiu. Ficar no pssil. Bora, galera. Bastante lama, bastante ficou seco, bastante... Mano, a gente não foi muito longe. Sempre nós ficava com medo, mas agora nós vai atravessar tudo. Ô, Renan, pega a minha... É de madrugada, nós estamos aqui, no meio dessa mata aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Só que não dá pra ir um lado a lado aqui, mano. Tem que ir atrás um do outro mesmo. 99% dos brasileiros nessa hora tá dormindo. Ou na revoada, ou na balada. Nós estamos aqui, mano, no meio da mata. Ficou muita... Basta no p... Vou ajeitar meu tênis já. Oi, oi. Conseco! Nossa, vocês já vieram até aqui, mano? Não, já é. Ai, ai, ai! Corre, corre! Tão natural quanto a luz do dia. Mas que p... Kido oi, ai, 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 ai. Tão natural quanto a luz do dia. Comosuits só pobres do dia. Obrigado.